Fala meus amores, milionários em 2024, presta atenção aqui, Bitcoin pode se valorizar até 2.500%, eu vou falar tudo isso pra você durante o vídeo, porque os motivos, por onde eu invisto, que é muito importante você saber, mas fato é que o Bitcoin tá dando o que falar, tá certo pessoal? Vocês me pediram um vídeo, vocês gostam de saber sobre isso, gostam de saber as atualizações, e eu trouxe aqui de forma completa, você vai saber todos os detalhes, por que o Bitcoin pode se valorizar muito? Por que você, de repente investindo, pode ganhar dinheiro com cuidado, com tranquilidade e sabendo investir? Mas antes, eu também vou fazer o seguinte, eu vou abrir minha carteira de Bitcoin, que aqui a gente põe a pele em risco, a gente vai mostrar, mas é com cuidado amor, não é pra copiar nada disso, é só pra você ver como é que funciona, né? Carol, você investe em Bitcoin? Carol, como é que funciona? Nós vamos mostrar aqui, fica até o final do vídeo, pra você não perder nada, mas antes, nós vamos pedir pra você, meu amor, o seu curtir, dá o like no vídeo, porque você ajuda a gente, e ajuda mesmo, você faz com que, sabe, não apertando o like, se prejudique o nosso canal, então, já que é de graça a criatura, ajuda o nosso canal, não prejudica, dá o seu like, eu conto com você nessa, tá bom, meus amores? Pra que a gente continue aqui com mais conteúdos gratuitos. Bom, vamos lá, pra quem não conhece o Bitcoin, Carol, eu não conheço, eu nunca ouvi falar, eu já ouvi falar, mas não tenho certeza. Pessoal, nos últimos anos, por que que o Bitcoin se tornou popular? Porque tiveram muitas pessoas que lá atrás, teve amigos meus lá atrás, que investiram em Bitcoin e ficaram milionários. Naquela época, ela falava isso, ele não existe, e ficaram milionários. E também, pessoal, virou notícia pela valorização. Teve uma baita valorização, a gente sabe que muita gente usa como reserva de valor, tá certo? E, é uma moeda virtual, essa é a principal parte que você tem que saber, é a primeira criada no mundo, tá? E ela pode ser usada pra compra de serviços, por exemplo, tem gente que usa o Bitcoin pra comprar na internet, produtos, qualquer outro estabelecimento que aceite ser pagos com o Bitcoin, que é uma moeda virtual, tá legal? Uma das grandes diferenças, Bitcoin não possui uma moeda e uma cédula física, não é que nem o dólar, que tem o dólar ali a nota, ou o real, tá legal? Ele tem um código, é um código criptografado, tá legal? E tem que tomar cuidado, né, gente? Porque é uma carteira digital, então você tem ali o seu código, tá certo? As transações, como que eu transaciono? Eu quero mandar meu Bitcoin pro Renan. Quer dizer, faz o contrário, Renan manda pra mim o Bitcoin dele. Tem uma rede que se chama Blockchain, que é uma espécie de um caderno, imagina assim, porra, Renan vai me transferir 5 Bitcoins, tá lá. Tá tudo transação, tem a transição no Blockchain, é tudo muito transparente, é tudo usado com a tecnologia. Então é assim que acontecem as transações, fora que você pode fazer isso 24 horas, tá? Porque a plataforma fica aberta ali 24 horas, não é que nem a bolsa que tem horário de funcionamento. Tá certo, gente? Então ela é formada a partir de um código único. E por isso ela entra na categoria aí de criptomoeda. Tá legal, pessoal? É a primeira moeda o quê? Decentralizada no mundo. Ou seja, ela não depende, ela não é regulada por governo, ela não vai ter influência de bancos, empresas, que a gente vê o governo, controla o dólar. Se o governo amanhã quiser falar, ó, imprime dólar, imprime dólar. O Bitcoin não, ele pode, inclusive, só pode ser minerados até 21 milhões dessas moedas. Tá legal, pessoal? Então, é possível você comprar, é possível você enviar, receber Bitcoin sem nenhum intermediário, sem governo, né, como bancos ou emissores aí de cartão de crédito. Tá legal? É uma moeda limitada, como eu falei, né, diferente do real, do euro, moedas fiduciárias que podem aí ser emitidas, né, conforme a necessidade. A gente viu nos Estados Unidos trilhões de dólares, enfim. Não é uma moeda assim, tá? Ela é uma moeda que tem um limite de 21 milhões, como eu falei. Tá legal? Até 2019, estima-se que 18 milhões já devem ter sido emitidos. Então, até lá, já tem 18 milhões, a gente só pode ir até 21 milhões. Agora, como é que funciona? Como é que funciona o Bitcoin? Carol, eu já sei o que é, mas agora eu quero entender como é que funciona. Pessoal, o Bitcoin é negociado numa rede própria. Tá legal? Como eu falei pra vocês, a blockchain. Lembra, eu falei que aquele tipo caderno é um banco de dados e são registradas todas as transações de Bitcoin entre os participantes da rede. Tá legal? E ainda ele é descentralizado e aberto, embora as informações sejam anônimas, tá, gente? Por quê? Ah, Carol, mas então eu vou fazer uma transação com o Renan, todo mundo vai ficar sabendo? Não, porque é anônimo. Tá legal? É aberto, ali tem os tipos de transação, mas não vai ter o quanto, a pessoa, enfim. Não vai ter nada disso. Tá legal? E cada transação feita entre os Bitcoins é registrada através de um software e também por membros mineradores. Tem os mineradores, então na computação eles mineram, eles ganham até uma parte de Bitcoin como bonificação, mas tá ali também, que verificam cada transação. Tá legal? E aí, Carol, qual é o valor do Bitcoin? Quem que decide isso? Como é que eu sei? Pessoal, o Bitcoin, como qualquer outra moeda, atenção em mim, sofre alterações diárias. Eu tenho que falar aqui, segue a lei da oferta e demanda, tem muita gente querendo, o valor sobe. Pode acontecer, Carol, de cair? Pode acontecer. É uma renda variável, turma. Cuidado. Ah, Carol, mas a empresa de fulano e tal me oferece 10% em cripto. Mentira, é pirâmide. Tá, gente? Então, atenção em mim, por favor. E é por isso que eu vou falar aqui, fica até o final do vídeo, por onde eu invisto. Que é de confiança minha e que eu faço por lá. Tá certo? Por quê? Você oscila, pode oscilar, pode... A gente aqui fala a verdade, meu amor. É uma renda variável. Então, você que coloca dinheiro lá, você não pode achar que aquilo ali vai render 10% ao mês, todo mês, que não existe isso. Isso aí é a famosa pirâmide, que usa de vocês pra mentir sobre algum ativo digital. Tá certo? Quanto mais pessoas, é a lei da oferta e demanda. Certo? Quanto mais demanda, mais pessoas querem, mais caro fica. Tá certo? Bitcoin é seguro. Carol, é seguro? Quero saber. Pessoal, um dos pilares do Bitcoin é a criptografia. Tá legal? Que é uma camada de segurança ali online que dificulta qualquer tipo de fraude. Tá? Por isso é considerado seguro. O que acontece? Carol, mas eu já vi que deu errado algumas vezes. Por quê? Justamente, às vezes é golpe. Essas exchanges que não existem, que é mentirosa, que você aí, desculpa, às vezes cai. Porque é ganancioso, porque cai no truque lá na furada. Né? O que pode acontecer, por exemplo, é as corretoras de criptomoedas do mundo serem hackeadas. Então, tem que ter uma boa proteção. Certo? Ou você também perder a sua carteira. Tem lá, tem muita gente que põe o Bitcoin, de repente, numa wallet. E aí, a pessoa perde o número. Não pode, turma. Tem que saber. Isso aí não sei onde você vai anotar, né, Renan? Mas esse código tem que saber, meu. Não pode perder assim, hein? Então, tem os hackers? Tem, tá, turma? Não vou negar que nunca aconteceu. Nunca já aconteceu. Mas, sim, é considerado seguro. Tá legal, turma? Agora, mas fica tranquilo, tranquila aí, você, que eu vou te falar onde eu invisto. Nós aqui falando, nós vamos falar onde a gente investe pra você ficar tranquilo. Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui, no ano, nesse ano só, no ano de 2023, o Bitcoin já se valorizou. Olha lá, tá aí na linha verde. 148%, mas eu acredito, tá aí no gráfico, que deve se valorizar mais em 2024. Agora, que você entendeu, ficou claro o que é o Bitcoin, como funciona, né, como é que eu faço, como é que funciona o esquema do Bitcoin, nós vamos falar o porquê. Porquê essa cripto deve se valorizar em 2024? Quais são os motivos? Então, já põe aí o primeiro, Renan. No lado macroeconômico, pessoal, o que, coloca aqui embaixo, Renan, é a questão de acreditarem que o grande xerife, que as coisas podem mudar no início de 2024, que um ETF que tem exposição direta ao Bitcoin nos Estados Unidos, possa vir a existir. E quem é que está falando nisso? Quem está acreditando? A BlackRock, nada mais, nada menos, que é a maior gestora do mundo. Tá legal, pessoal? Então, os analistas acreditam que o xerife do mercado de capitais pode, enfim, dar aval ao primeiro lote de ETFs de Bitcoin. Isso já é uma grande notícia, o mercado se anima e os investidores também, tá? Olha lá, estimam-se que os veículos de investimento possam servir de chamariz para a capital institucional, olha lá, atraindo até 100 bilhões de dólares em pouco tempo. Isso é uma notícia, segundo o levantamento da Bloomberg, tá legal? Então, a aprovação de um ETF pela SEC já é um ponto inicial que traz o quê? Positividade para o Bitcoin. Antes de eu continuar, já faz o seguinte, meu amor, você que está aí, que já deu o like, você já vem aqui também e se inscreve no canal. Que é o mínimo. Que é o mínimo. Que é o mínimo. Não, você ganha dinheiro, tem que ir no canal para você ganhar fazer mais dinheiro. Você vem aqui, dá o like, fez o likezinho, se inscreve no canal e já fica aqui com a gente. Ativa também, tem aqui um sino. Esse sino você já vai lá, por quê? Vai vir em novos vídeos. Tá legal, pessoal? Próximo fator, a questão dos juros. Tá legal, pessoal? A gente sabe que o FED, o governo americano, falou que não vai mais subir a taxa de juros, mas ainda segue uma grande inflação. Como é que vai ser controlado isso? Isso é uma questão que a gente fica de olho. O mercado cripto é muito relacionado. Deve nortear, a taxa de juros dos Estados Unidos deve nortear a questão do mercado cripto. Tá legal, pessoal? Então, em meio a avanços aí no combate à inflação, os membros do FED sinalizaram um corte de juros já, de 75 pontos base em 2024. Tá legal? Hoje o patamar, a gente sabe, nos Estados Unidos é de 5,25% a 5,50% ao ano. Certo? O Goldman Sachs, que é gigante, estima que a redução deve começar no terceiro trimestre. Então, já vamos ali ficar de olho nisso aí também. Então, em teoria, taxas de juros mais altas tendem a levar os investidores pra onde? Para os títulos de renda fixa. Por quê? São os títulos ali, os títulos do governo, títulos públicos que estão pagando bem e sem risco. A taxa de juros está alta, por que eu vou arriscar meu dinheiro? Agora, quando, né, os famosos treasings. Agora, quando vem, por outro lado, a queda da taxa de juros, que a gente tende a ver nisso mesmo em 2024, as pessoas começam a ficar mais atrativas aonde? Em outra renda, pra ganhar dinheiro, em outro tipo de ativo. E um deles, por exemplo, além de ações, claro, é os criptoativos. Tá legal, pessoal? Então, eles começam a ter mais o quê? Apetite ao risco. Tem mais o quê? Vontade, atrai, tem cuidado. Mas já tem esse apetite maior. Tá certo? Então, essa é a tendência também. E aí, nós temos também o famoso halving. Coloca aí embaixo, Renanzinho. O halving, que é um evento que muita gente fala que a cada quatro anos corta pela metade a produção, né, a emissão aí dos bitcoins. Isso aí. O que que acontece? A gente tem menos criptomoeda e valoriza, né, sobe o valor do bitcoin. Tá certo, pessoal? Esse será o quarto halving do bitcoin. E agora, uma coisa muito importante. Vocês me perguntam muito. Preço-alvo. Preço-alvo. Todo mundo quer saber. Até eu quero saber. O Renan quer saber. Todo mundo quer saber o quanto vai valer o bitcoin hoje ou amanhã. Ah, isso aí é a pergunta do inseto. Pô, essa pergunta é a pergunta do bilhão de dólares, tá certo, gente? Esse cenário de ETF em Wall Street, essa questão dos juros baixos na gringa, o halving, as atualizações, vem gerando previsões otimistas, tá legal? Sobre o preço. Olha lá. O analista técnico e fundador da Enfoque, Fausto Botelho, por exemplo, acredita que o bitcoin tem tudo pra bater 200 mil dólares até abril. Ou seja, isso seria uma alta de 375% em relação aos 42 mil dólares registrados aí pela moeda no final do ano. Arthur Howes comenta sentimento dos mercados sobre política monetária americana, acreditando que isso fará o bitcoin chegar a 1 milhão de dólares. E aí tem uma próxima notícia, põe pra mim, Renazinha. Compre bitcoin antes que seja tarde demais, diz o autor, um autor muito famoso do livro Pai Pobre, né? Que é o Robert Kiyosaki. Agora, ficam aí as perguntas. Carol, o que você tá fazendo? Eu acredito. Eu tenho pra longo prazo. Ah, Carol, você vai... Cai, quando cai, Renan? Cai, todo mundo me liga. Carol, tá caindo as criptos, meu Deus, vou vender tudo. Para, criatura maravilhosa. É pra longo prazo. Não é pra ficar vendendo tudo. É, caiu, meu Deus, caiu 5% e vou vender. Relaxa. Aí depois vem o round, tem uma explosão e perdeu. Ó, relaxa. Não tô vendendo. Sabe, pessoal, não tem por que eu sair vendendo toda a minha posição de bitcoin. Eu acredito na moeda. E eu falei que eu trouxe a minha carteira. Põe na tela, por favor, Renanzinho. Olha lá. Eu me exponho, tá aqui, né, na Bitprez. Eu já vou falar da corretora que eu uso. Eu tenho 84% nas criptos. Eu tenho 84% de bitcoin. Tá aí o valor atualizado. Aproximadamente, vamos falar em 314 mil. E aí a gente tem aqui um lucro de 286 mil. Tá, gente? Atualizado aqui, dia 18 de 12 de 2023. Eu investi 130 mil 969. E nesses anos aí, desde 2020, turma, eu estou com 286 mil. Vamos falar aproximadamente 286 mil 379. Volta pra mim. Agora, aonde comprar? Essa é a pergunta que você tem que saber, meu amor. Aonde investir? E eu vou te contar por onde eu invisto. Tá aqui. Eu invisto há bastante tempo pela Bitprez, turma. É uma das maiores exchanges da América Latina. A taxa de abertura é zero. Você vai lá. Carol, eu quero saber. Eu vou deixar até aqui. Deixa até aqui o link na descrição. Tá aqui pra você abrir tua conta gratuitamente. Clica nesse link da descrição. Você vai pagar zero corretagens. Você vai ter uma plataforma segura, que é muito importante. Os melhores preços no mercado para negociar Bitcoin. Você vai perceber ali o que passa. Eles passam ali como se fossem um trivago os valores. E sempre é na Bitprez. A maioria das vezes, os melhores preços. Você vai ter um cartão de crédito. Inclusive, tá aqui. Eu trouxe pra vocês. O cartão de crédito. Tá aqui, ó. Eu usei até. Esse cartão de crédito, pessoal. Você pode receber o seu cashback em Bitcoin. Tem muita gente. É bandeira Mastercard. Você usa em algum estabelecimento. Pode ser online ou físico. Certo? Aqui você vai ter esse cartão. Você pode receber o seu cashback aí em Bitcoin. Legal? E você paga normalmente com esse cartão. Tá bom, turma? Ah, Carol, eu vou aqui no Brasil. Vou nas Casas Bahia. Eu posso usar? Pode. Carol, eu quero receber meu... Eu quero pagar. Eu vou pagar em Bitcoin. Eu tenho Bitcoin aqui nesse cartão. Mas eu vou numa loja tal que só aceita real. O que acontece? Faz a transação. Bitcoin vai pra real e você paga normal. Mas você quer receber o cashback em Bitcoin. Tudo certo. Muita gente usa pra receber cashback mesmo em Bitcoin que tende a se valorizar. Tá certo, meus amores? E você? Você acha que o Bitcoin vai se valorizar? Você já investe em Bitcoin? Comenta aqui embaixo comigo. Lembrando, você pode investir e começar aí com 50 reais, tá gente? 30 reais, Carol, eu vou começar. Comece devagar. Vai na manhã do gato. Vai com tranquilidade. E comenta aqui embaixo comigo. Tá certo, meus amores? E está aí a corretora que eu uso, confio, pra comprar. Deixa lá no Bitcoin e minhas outras criptos. O link está na descrição, que é a Bitpreço. Beijo, meus amores. Eu sempre falo. Eu sempre falo.